Nós fomos às ruas saber as dúvidas das pessoas sobre como cuidar de pequenos ferimentos em casa. Quem responde é a professora de enfermagem, Lucineide Braga. Confira. Doutor, o que eu devo fazer quando meu filho corta o pé? Bem, Anisiana, o que você deve fazer primeiro é lavar o local com água corrente ou solução fisiológica, de soro fisiológico, e ver como é que está a carteira de vacinação do seu filho. Caso seja um ferimento grande, precisa ser levado ao posto de saúde para que sejam tomadas as providências. Mas imediatamente você deve fazer isso, é fazer a higienização do local. Doutor, como estancar um ferimento profundo antes de levar ao posto médico? A primeira coisa que você tem que fazer é tentar fazer compressão no local. Como é que você pode comprimir? Se caso você tenha gás em casa, você coloca, faz a compressão com gás. O que é a compressão? É você tentar estancar aquilo ali, fazendo o que? Uma pressão sobre o local, com a gás ou um pano limpo, e imediatamente procurar o serviço de saúde. Porque dentro desse processo você está fazendo, provocando uma hemostasia, que é fazendo com que haja uma coagulação no sangue e diminua o risco de uma hemorragia maior. Doutor, como é que eu faço para uma ferida não infeccionar? É importante que você fique atento aos sinais de risco de infecção, que é vermelhidão na área, começar a ficar meio diferenciado o tecido, e procurar o posto de saúde para que a gente possa estar melhor lhe orientando como cuidar disso. Mas é importante que você faça esse princípio, mantendo o local sempre limpo e sem risco de umidade.